Confira agora a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso para esta quarta-feira, dia 17 de setembro. Petrotaques do PDT não forneceu a agenda. Onde o Cabral do PT pela manhã com sete entrevistas em Brasnorte e Juara, onde também faz caminhada no centro do município. À tarde, em Juína participa de entrevistas, carreata e visita a feira da cidade. À noite, realiza ato político em Castanheira. Finaliza a agenda de hoje com reunião no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Jeanette Riva, do PSD, está em Barra do Garças, onde participa de carreata e reunião política, visita Campo Verde e Primavera do Leste, participa de reunião em Pochorel, concede entrevista em Rondonópolis e se reúne com candidatos da região sul do estado. O VUCA do PHS participa de reunião com o presidente do partido, visita a comunidade Sangradouro e à noite se concentra na Feira do Imperial, em Cuiabá. José Roberto Pessoal, pela manhã, participa de audiência pública no PRE. A tarde tem reunião com apoiadores em Santo Antônio de Levejar e termina a agenda de hoje com gravação de horário eleitoral.